Olá meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui hoje do canal e o vídeo de hoje, gente, tô já aqui no Lerê Lerê, fazendo almoço, organizando algumas coisas, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês já fiz um feijãozinho, olha esse feijão, Brasil do céu, que feijão maravilhoso fiz um arrozinho aqui, ai, e o feijão derramou tudo fora da panela, olha isso, gente, o estado que tá meu fogão eu tenho uma raiva quando acontece isso, que só por Deus, eu, vocês também, detesto que a panela começa a vazar tudo e hoje vazou tudo só porque meu fogão tava lindo, tudo bem que ia sujar, né, mas não precisava ser tanto então é isso, galera, vou mostrando aí pra vocês tudo que eu for fazendo no dia de hoje, tá? fiquem ligadinhos aí, tá chegando no vídeo, já se inscreva, deixa o seu gostei e vem fazer parte aí da nossa família simbora pra mais um dia com a gente galera, vou tá batendo um bolo de cenoura aqui, tá? como vocês sabem aí, a gente vai receber visita, né? então eu vou tá fazendo esse bolinho, que essa visita gosta muito desse bolo de cenoura e deixa eu falar aqui pra vocês, essa receita tem aí no canal, tá? vou deixar passando aí o card pra vocês, vai lá conferir mas, já vou adiantar, aqui eu tenho duas xícaras de açúcar uma xícara de óleo, eu coloco sempre um pouquinho menos, tá? não cheio, por exemplo, isso daqui é duas xícaras, eu sempre coloco um pouco a menos, faltando o óleo, por exemplo, uma xícara de óleo aqui, eu sempre coloco um dedo faltando, tá? então é isso é... três ovos duas xícaras de açúcar uma xícara de óleo e aqui seria três cenouras média como a minha cenoura tava bitela, gigante eu coloquei só duas, tá? então, mas é três cenouras médias e agora vamos bater isso daqui Música 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 Gente, ó, tudo batidinha acho que deu uns três minutinhos, nem isso na mão, uns dois minutos bem rapidinho agora a gente vai passar essa mistura líquida aqui, ó e aqui, olha que creme mais lindo isso e aqui, pessoal, nós vamos colocar três xícaras de trigo, tá? vai colocando aos poucos porque às vezes varia de farinha pra farinha e não vai tudo vai um pouco menos ó, mais um então foi dois, agora eu vou colocar o terceiro a minha forma já tá untada, enfarinhada margarina e farinha ó, vocês viram que eu coloquei três e eu não joguei tudo deixa eu ir um pouquinho aqui, tá? coisas que acontecem ao vivo e a coisa, gente que coisa nova vida, eu tô precisando de outra agora, amor ou você tá com muita força ou isso aí é novo? eu acho que isso é novo, o que vocês acham? olha as marcas meu Deus do céu olha isso, vocês acham que isso é novo, gente? não vai ter era o fuê querendo ser usado você tá vendo? peraí vai buscar o fuê e aí a pessoa traz o fuê e já trouxe o fermento antes que eu esqueço ai que dó não é justo isso eu vou querer outra ó, gente não vou colocar o resto da farinha porque olha como ela já tá bem grossinha bem bonita, ó tá? e agora uma colher de fermento uma colher bem de vó assim, minha vida agora eu vou me incorporar aqui, ó e tchau, obrigada acabou muito fácil esse bolo, né? então, pessoal é isso, ó agora meu forno já está pré-aquecendo 180 graus tô tipo uma massinha olha que massa linda esse bolo é muito fácil, viu? gente, então é isso, ó agora olha que bonito que ficou olha que linda a cor dessa massa agora é forno e depois eu volto a mostrar pra vocês, tá bom? já volto meus amores eu vou amassar um pão aqui rapidinho pra deixar crescendo enquanto a gente almoça, tá? aqui ah, lembrando eu tenho receita desse pão aí também no canal e foi a nossa primeira receita do canal primeiro vídeo nossa, gente de verdade é muito estranho assistir né, amor? é o primeiro vídeo do canal aí então vou deixar o card aí também pra vocês, tá? mas pra recapitular aqui eu tenho 500ml de leite duas colheres de margarina aí o que eu faço? eu já coloco pra esquentar no micro-ondas eu coloco em torno de 1 minuto e meio, tá gente? ele tem que ficar bem morninho mas não morninho pra quente pra não estragar o fermento coloquei lá 1 minuto e meio junto com as colheres de margarina duas colheres de margarina 500ml de leite um sachê, né? de fermento pra pão não é pão manhal é fermento pra pão tem 10 gramas aqui quem quiser saber em gramas ó, um ovo agora a gente vem com 3 colheres de óleo uma duas quem quiser fazer com azeite pode, tá? 3 colheres de óleo fica quieta aí, colher 3 colheres pode pôr bem cheio assim, ó de açúcar e a pessoa também esqueceu a colher do sal peraí gente, de sal é essa colher aqui, tá? ó pode pôr cheia vamos começar aqui com a nossa farinha não vai 1kg, tá? então vai colocando aos poucos ó mais um pouquinho que daí vamos ter que pôr a mão e agora, gente aqui tá limpo, tá? vamos pôr pra cá aproveitar tudo, né? vai mexendo assim, ó até agregar toda a farinha às vezes vocês vão achar que porque tá assim ela tá grudando não é, tá, gente? tenta dar uma mexida bem porque tem farinha aqui ainda no meio pra sovar, ó só joga um pouquinho na mesa quando começar a grudar assim e boa gente, ó esse daqui é o ponto que ela tem que chegar tá? é isso daqui, ó você acha que ela ainda tá pegajosa mas não é você vai começar a amassar ela vai dar uma grudadinha na mesa na bancada você força ela assim, ó que ela desgruda ela tem que ficar uma massa assim, ó macia ó tá? senão o pão fica duro ó, gente agora o que que vamos fazer? não tem que esperar essa massa crescer o bom desse pão que é prático ah, eu tenho que esperar ela crescer nesse estágio pra depois enrolar o pão não ó já vamos enrolar o nosso pão eu corto pedaço assim, pequeno, tá? tamanho de um sei lá de uma bola assim, anda palma da mão e vamos pode fazer até menor, tá? tipo bisnadinho e vamos fazer uma cobra aqui, ó uma cobra tá aparecendo mais uma linha uma linha deixa eu pôr essa forma aqui pra parar de fazer barulho ó, gente ah, não precisa de rolo não precisa de nada ó dobrou aqui puxa essa parte e vai indo e voltando, ó não tem segredo acabou é um mini pãozinho aqui, ó eu passei um pequinho de margarina embaixo não precisa mas eu passei porque eu não gosto que ele fique aquele pão cascudo embaixo tá? vou mostrar mais uns aqui pra vocês é a olho não precisa tem que ser que tamanho ó dobrou essa parte fica puxando vai e volta ó arrebentar você arranca a massa daqui não tem problema não tá vendo? não precisa ser do mesmo tamanho quem gosta, né? tipo, ah, eu gosto milimetricamente medido aí já é outro nível e eu não sabia fazer pão, viu, gente? não sabia quando eu for na minha sogra eu vou gravar ela fazendo pão pra vocês verem nossa, os pão dela é top, né, vida? aqueles grandão nossa, uma delícia eu, se eu pegar essa massa aqui e fazer um só grandão não dá certo não consigo então, ó eu vou fazendo ele pequenininho a hora que eu tiver feito todos eu volto aí mostrar pra vocês porque depois dessa etapa aí a gente vai cobrir ele e deixar crescer eu não marco em relógio eu vou dando uma olhadinha mas eu vou marcar pra falar pra vocês quanto tempo mais ou menos eu deixei ele crescendo tá? então já já eu volto gente, ó deixa eu mostrar como ficou eles ficaram assim, ó não tem problema, tá? colocar um do ladinho do outro opa porque a hora que crescer e assar ele fica bem bonito eu vou mostrar depois e aqui, gente deu um total de 17 pãozinhos ignorem essa forma, tá, gente? ela não tá suja ela é velha mesmo é uma forma que eu guardo relíquia era da minha avó que ela me deu então, gente, ó deu 17, tá? agora o que a gente vai fazer? vamos cobrir, tá? com o guardanapo aí limpinho, ó e só deixar crescer agora, ó é isso ah, e antes que vocês me perguntem quanto sobrou de farinha eu tava vendo aqui, ó dentro do pacote sobrou 3 dedos aqui exatos ignorem a minha unha aí que eu vou fazer, tá? 3 dedos exatos, gente sobrou de farinha no fundo e é isso, pessoal a mesa já limpei já tá limpinho e o nosso bolo já está pronto eu vou mostrar aqui pra vocês eu já lavei até a bacia que eu usei olha como é prático esse pão olha aqui, gente o nosso bolicho tá muito quente ó nosso bolo de cenoura está aí eu já espetei aqui pra ver, ó tá? maravilhoso de macio olha isso agora bora fazer a cobertura, tá? meninas, ó aqui eu coloquei duas colheres bem cheias mesmo de margarina uma xícara de açúcar e uma xícara de toge eu tô usando toge mas você pode usar qual você quiser, tá? qual chocolate quiser nesse caso qualquer um e aí aqui tem seis colheres cheias de água bem cheias e é isso agora eu vou ligar o fogo eu dei uma mexida antes sem ligar agora eu vou ligar e assim que tiver bom no ponto eu venho aqui mostrar pra vocês tá? galera esse daqui é o ponto tá? ferveu bastante tudo ó agora a gente desliga ó você vê que ela já ferveu diluiu o açúcar agora a gente desliga e coloca rapidinho aqui ó porque senão ela vai ficando grossa e a gente não consegue esparramar no bolo tá? então eu vou colocar aqui e já volto pessoal olha aí como é que ficou opa tá quente dá uma olhada pra vocês verem tá vendo? ficou muito muito boa mesmo essa calda e depois ela vai endurecendo tá? é que aqui ainda ela tá quente tá mole mas ela vai endurecendo tá? depois eu mostro agora eu vou colocar o frango lá na fritadeira pra gente poder almoçar eu tô com vontade de comer um ovo frito vou fritar um ovo pra mim eu adoro comer ovo quando é feijão novo olha bem esse feijão gente dá uma olhada nisso quando tá um feijãozinho novo assim nossa pra mim não tem coisa melhor um arrozinho novo com feijão novo e um ovo então eu vou tá fritando pra mim acho que o Robson também vai querer e tá fazendo um franguinho pro Davi só um raios do sol cambia o tempo no reloj hoje eu vou hoje em que ovo recebeu Celebramos o bem-estar Tantas estrelas brilham Quero um carro que cola mais Nada me rompe, no, no, nada me rompe Trata de festejar Celebramos o bem-estar Tantas estrelas brilham E Marte me espera mientras ovea Nada me rompe, no, no, nada me rompe Tantas estrelas brilham Quero um carro que cola mais Traigo un fin y después Fumo un cabo del cigarette Me pierdo en la ciudad Ha llegado mi tiempo ya Voy a vivir porque Si yo no soy yo pues quien Todos caen a mi lado Los menos todos arranque Me siento feliz porque Vivo mi vida centrado Te burlaste de mi se hace a cabo Trata de festejar Celebramos el bien-estar Tantas estrelas brilham Eu preciso tirar o nosso bolo daqui Gente Porque Olha como ele ficou Deixa eu mostrar pra vocês Olha isso Olha aqui gente Vocês tão vendo, ouvindo né Ó Olha bem essa casca Necasteta Durinha Calma gente Não se assustem É eu mesma Carma gente Não se assustem É eu mesma Como ficou Meu Deus, que maravilhoso Passaram-se quase 40 minutos Que eu coloquei ele pra crescer Olha aqui Aqueles pequenininhos que eu fiz Olha o tamanho Maravilhoso, né Eu vou assar aquele ali Primeiro, ó Já coloquei o forno Pra pré-aquecer Agora vamos levar lá E já já eu volto Mostrar pra vocês, forno, 180 graus E eu vou te falar quanto tempo vai ficar Tá bom, gente? Então é isso por enquanto Meus amores, ó Acabei de colocar O outro pão lá Tá vendo? Aqui, ó, olha o tamanho Que ele já tava Acabei de pôr ele, eu tenho duas graus Mas eu não gosto de assar os dois juntos Tá? Eu acho que o de baixo assa muito rápido E às vezes fica cru E olhem isso Que maravilhoso Ficou 30 minutos no forno, gente 30 minutinhos Olha esse pão Meu Deus Que lindeza E olha aqui, pessoal Deixa eu gravar pra vocês Ver Aqui como ficou os pães Opa, esse é o bolo Tem até o bolo aqui também Aquele bolo de cenoura Cadê já mostrou pra vocês aí Com a casquinha dura Delicioso A Dê quer engordar a visita, viu? Tô sabendo Você quer engordar as visitas, vida? Ah Depois Depois Ela tem muito Faz a regina Tá vendo? A Dê tá ali lavando louça ali Pediu pra mostrar pra vocês Como que ficou o pão Olha Meu Deus do céu E cheiroso, viu, gente? Pensa num cheiro bão Ó Como ficou maciozinho Ó Ó Hum E fervendo Esse tá quente Pegando fogo Cadê o outro? Mais uma assadeira Ó Gente, essa daqui Foi a primeira que eu tirei Acabei de lavar a mão, tá? Essa ficou mais moreninha Só não mostra o meu cabelo Pelo amor de Deus Que eu tô bem bonita Vou mostrar só a sua boca, então Ó Assim, ó É melhor mostrar meu cabelo Gente, olha aqui isso Nossa Dá uma olhada Ó Eu vou até partir Se tá fervendo Você vai comer esse? Não Não? Olha isso, gente Dá uma olhada nesse pão Olha aqui Vou comer Tá comendo, Adeline? Hum Tem que provar, né? O que eu fiz E o sabor? Deixa eu ver Hum Hum Nossa Top, hein? Bom Maravilhoso Nossa, tá muito bom Você acabou de almoçar? Pessoal, façam aí na casa de vocês Marquem lá no Instagram Daíra, vamos provar Hum Vê se você aprova Tá fugindo da boca? Tá Tá aprovado ou não? E olha pro Davi falar que pão tá aprovado É porque tá bom, gente Davi não é fã de pão, não Ó E eu esqueci de mostrar pra vocês Olha o que eu fiz Para as visitas Nossa, que da hora, hein? Eu fiz de ninho E fiz de óleo Óleo com nutella e ninho com nutella Tem receita no canal aí, hein, gente? Tem receita Tá fresquinha essa receita aí no canal, hein? Faz pouquinho tempo Gente, ó Fogão limpo Ai, que delícia, né? Nada como um fogão limpinho Aqui ainda tá meio manchadinho Porque precisa secar, tá? Eu vou ligar aqui agora, ó Pra poder dar uma secadinha Louça também, graças a Deus, lavada Tudo limpinho E é isso, galera Agora eu vou dar uma espiradinha aqui, ó Vou trazer essas assadeiras pra cá Pra cima do fogão Pão pra dentro do forno E é isso Depois tomar um banho e aguardar as visitas Fiquem ligadinhos aí, tá? Que eu vou mostrar tudo pra vocês Olá, eu sou o Robson Matheus Sejam todos bem-vindos em mais uma edição da Hora do Alô É um prazer imenso estar de volta aqui com vocês Olha, já estamos aqui dando a vocês uma explicação A gente não está fazendo todos os vídeos à Hora do Alô Por ter poucos nomes Então a gente tá deixando aí Juntar bastante Alô Pra gente fazer uma edição, tá bom? Perdoe aí se você comentou E a gente ainda não fez ainda o seu Alô Deu um probleminha no nosso aplicativo E nós perdemos alguns comentários Se você participou e não ouviu aqui o seu Alô Comente aí nos comentários novamente o seu Alô Por favor E nos perdoe, tá ok? Vamos então iniciando Mais uma edição da Hora do Alô Vamos lá Alô você Silene Souza De Juiz de Fora Abraço pra você Silene Muito obrigado pela sua participação Tá bom querida? A Silene é lá de Juiz de Fora Nós aqui já aproveitamos e mandamos aqui um forte abraço A todos em Juiz de Fora Obrigado Silene Forte abraço pra você, viu querida? A Rosane Marques de Paranaguá Paraná Abraço pra você Rosane Marques Obrigado pela participação Pra você Mandamos aí um forte abraço Também para o seu filho Azaf De oito aninhos Alô Azaf Forte abraço querido Todos em Paranaguá Aqui no Paraná Forte abraço Rosane Marques Agradecendo também a participação Da Michele Hellinger Alô Michele Hellinger Obrigado pela participação querida Ela que está mandando aqui Um alôzão Um forte abraço Um beijão Pra sua mãe A Sandrinha Pedroso E dizendo que o ama muito Viu querida? Também dizendo que está ansiosa Pela viagem de fim de ano Com toda a família Que gostoso Abraço pra você Michele Hellinger Abraço a toda a família Um bom passeio de final de ano Pra vocês aí Viu? Forte abraço Fiquem com Deus Muito obrigado A hora do alô Fica por aqui Estaremos de volta Em um próximo vídeo Participe Deixe aí nos comentários O seu nome A cidade de onde você Está nos assistindo E pra quem você quer Mandar o seu alô Eu sou o Robson Matheus E volto em um próximo vídeo Aqui no canal Baide Combinado? Até a próxima então Fiquem com Deus Pessoal Acabei tudo aqui Já dei um grau aqui Chão brilhando Tudo aspiradinho Passei um aspirador só ali por cima E um paninho na cozinha Que eu fiz almoço E sujou lá E galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Porque eu estava vendo Já está cumpridaço gigante E aí vocês vão acabar me matando E vou tomar um banho agora Davi também Está super suado Está muito, muito quente aqui hoje Deve estar uns 34 graus Por aí Ou uns 32 Mas está muito quente Então vou finalizar por aqui Vocês fiquem ligadinhos aí No próximo vídeo Porque no próximo vídeo A nossa visita vai estar chegando aqui Ai que top Vou filmar tudo pra vocês Já falei também Pra nossa visita Filmar quando eles chegarem lá embaixo Que eu vou colocar junto com o meu vídeo Tá bom meus amores Então é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado De passar esse dia aqui com a gente Muito obrigada tá Por estar nos assistindo Assistindo Já se inscreva aí Deixe seu gostei Segue a gente lá no Instagram Um grande beijo pra todos vocês Quem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau